Aceita uma uvinha, aceita uma uvinha Vixe Maria, meu Deus do céu, filho, olha quem tá ali, a louca das uvas Eu adoro uva, mãe Meu filho, aquela mulher ali, ela tá oferecendo uva podre Ela tinha um sonho de plantar uva no Ceará e nunca colheu uma uva E ela ficou doida Aquelas uvas ali não tão com cara que tão podre não, elas tão muito alisinhas Eu vou é lá comer uma Não vai não, filho, você vai voltar comigo agora, ninguém vai comer daquelas uvas Não, aquelas uvas é lindas, tchau Menino, volta aqui, menino teimoso Eu, hein, tomara que ela não tenha me visto, eu vou aí voltar pra casa, meu Deus Uma uvinha, aceita uma uvinha, rapaz Eita, uvinha lisa, minha mãe Prova E minha mãe dizendo que era tudo podre essa uva E cadê tua mãe, rapaz Não, eu não acredito não que ela não quis comer de minhas uvas, mas sua mãe é safada, hein Suas uvas tão precinhas, minha mãe foi perder, tchau, obrigado De nada Menino, bicha safada, não quis comer de minhas uvas, mas agora ela me paga, agora ela vai morrer, morre Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.